Jesus é Senhor Mãe 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 Jesus não é maravilhoso, Jesus é que dá pra Jesus trevimento e Jesus é que mesmo Jesus é porque dizemos, Jesus é que eu Jesus é horsclito Jesus é que Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus, he is O Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus. Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan Our Jeevanulha Kadavu Jesus Kaseñor Ninches